Boa noite, nobre presidente, caros colegas, público que nos honra com a sua presença, aos nossos ouvintes da Rádio Guaíra, aos internautas, quero deixar também um abraço à Dona Idalina, ao seu Nino Groff, do Maracajú dos Gaúchos, que também está nos ouvindo. Eu inicio a minha fala com, esta semana foi uma semana bastante trabalhosa, muitos trabalhos, muitas visitas, estive visitando a casa materna, a unidade materna, onde eu fiquei muito feliz com o doutor Clayton, estava atendendo, tinha diversas gestantes, conversei com elas. Foi bastante satisfatório, fiquei feliz pelas respostas, elas estão felizes também. Tem um grande número de aceitação do doutor Clayton e a doutora Larissa, como obstetra, e a confiança que aquelas gestantes têm, nesses dois médicos assim, nos deixa muito feliz, porque é um momento delicado, sensível para as grávidas, né? E a gente que já foi mãe sabe bem disso e nos tranquiliza. Nada melhor do que você fazer o teu pré-natal com um médico que você goste e confie. E isso eu pude observar que elas sentem esta confiança advinda do doutor Clayton e a doutora Larissa. E a estruturação desta casa materna também está muito boa. Quero deixar aqui, então, as minhas considerações muito satisfatórias à organização desta unidade. Em relação ainda na saúde, infelizmente, o requerimento não veio com uma resposta positiva sobre a farmácia, né? O requerimento feito ano passado, onde eu solicitei essa abertura da farmácia aos sábados e um horário mais específico em atendimento às pessoas mais carentes e às pessoas que precisam, uma vez que é direito de todos, o SUS e os remédios, né? Então, como já disse a vereadora Elza, que tem o maior conhecimento por já ter trabalhado e hoje voltar a trabalhar lá, nós temos, sim, as pessoas responsáveis e que hoje ocupam, inclusive, cargo de coordenadores, né? Recebem essas gratificações justamente para ficar aí à disposição. Eu vejo que é uma questão aí de estar se programando, fazendo um planejamento, né? E eu vou voltar a falar com o secretário para que haja essa conversa. Talvez, no momento em que ele respondeu, este requerimento, ainda não tivesse sido nomeado as coordenadorias, mas agora, com as nomeações, a gente pode pedir para que reveja com mais amor, com mais cuidado, né? Esse requerimento que vem em prol da necessidade do munícipe guairense. Também, em relação à resposta do PSS, né, do processo seletivo ou concurso que eu solicitei para a contratação de mais ACE e ACS, que são os agentes comunitários de endemias e agentes comunitários de saúde, que tem bairros, inclusive, Parcortense e Bela Vista, que estão descobertos, onde a resposta é que não tem essa possibilidade. Dentre a leitura que a nossa secretária leu, ele explicou, né, toda a demanda de como fazer o processo, embora a gente já tenha esse conhecimento, mas a gente precisa que aconteça esse processo de contratação, porque, e com urgência, porque, querendo ou não, o bairro, os bairros continuam sem a cobertura e sem o atendimento desses profissionais. E isso não pode acontecer. Então, é necessário, à medida de urgência, que eles possam estar os responsáveis para a elaboração do processo seletivo ou do concurso público, onde eu estive aí conversando, diz que vai sair o concurso público, ainda este ano, então, os interessados já comecem a estudar. Eu acredito que esta área também terá uma necessidade de abrir vaga. Também, em relação, a vereadora mencionou as depedrações em prédios públicos. Eu menciono aqui também o que houve no cemitério nosso municipal, né, o ano passado eu havia feito uma indicação solicitando do setor responsável que pudesse estar encaminhando projetos ou com câmeras de monitoramento ou com cercas elétricas, né, uma vez que a gente sabe que a demanda da guarda municipal não é tão grande, mas, e o cemitério nosso é de tamanho bastante avançado, vocês são conhecedores da tamanha depedração que foi feita recentemente em nosso cemitério. Pelo que eu pude observar e me foi relatado, mais de 150 túmulos foram depedrados. Então, assim, o ano passado foram oito, se não me engano, e esse ano já é esse número tão grande. A gente sabe que a guarda, eu até chamei o coordenador da guarda, o senhor Ivânio, ele até confirmou, porque eu já estava sabendo que a guarda está realizando um trabalho muito bom lá, de ronda, né, Ivânio? E continua fazendo isso aí, mas há essa necessidade de ter as câmeras de monitoramento, fazer o orçamento aí para continuar tendo o monitoramento da guarda, sim, mas o monitoramento de câmeras, para que facilite e evite tamanha depedração, tamanha tristeza para os familiares que chegaram lá e viram as tragédias que fizeram naquele local. É muito triste ver o que fizeram. Então, eu novamente venho relembrar a indicação feita no ano passado e solicito do setor responsável providências para esse setor do cemitério municipal do nosso município, né? Claro. Eu também gostaria de falar sobre as atividades de contraturno das nossas crianças. Eu fui procurada por várias mães, a semana passada o vereador Agnaldo também falou, existe uma demanda de mães que tem a necessidade de ter atividades para as crianças. Hoje, nós não temos atividades para as crianças em contraturno, e as mães precisam trabalhar. Nós, infelizmente, ainda não temos o nosso ginásio atuando, mas disponível para atividades, mas nós temos alguns, tem o módulo, tem ali aquele campo que é privado, mas nada impede a prefeitura fazer um projeto, o só site lá, né, do Renato, faz um projeto com atividades de jogos, esportes, envolva as crianças no contraturno para que essas mães possam ficar mais tranquilas e deixar as crianças, além de estar trabalhando na área da saúde, ainda vai estar num atrativo maior com essas crianças. Porque, infelizmente, as creches, elas têm a idade, né? E o pet, ele não é para essa finalidade. E também não tem vaga, né, suficiente para tamanha demanda. Então, eu venho hoje solicitar do Executivo, esta, esse pedido, né, que vamos estar trabalhando junto com a ação social, junto com a educação, junto com o esporte, projetos que venham sensibilizar as crianças e ocupar essas crianças no contraturno. Eu sei que escola integral é muito difícil e o Executivo não teria recursos financeiros para manter todas, né? Mas, é que nós possamos, então, estar executando esses projetos, principalmente na área do esporte, dança, jogos educativos, contratar professores capacitados e, com certeza, demanda de crianças tem para isso. Eu vejo esta necessidade. Por isso, eu estou, assim, solicitando este pedido para o nosso Executivo. De acordo... Mais um minuto, Sr. Presidente, só para concluir. Só concluindo, então. Devido à demanda de mães que me procura em relação a isso. Então, assim, eu deixo aqui o meu pedido. Vamos utilizar essas áreas que nós temos aqui no nosso município. Infelizmente, não temos todas as municipais, mas temos aí empresários que estão investindo no nosso município. Vamos dar, então, um incentivo para eles, proporcionando aí, talvez, o trabalho de terceirização e executar esses projetos esportivos para as nossas crianças. Seria isso? Meu muito obrigado. Retorno a essa tribuna para que eu possa estar relatando sobre as minhas duas indicações, onde uma, eu estou solicitando do Poder Executivo uma travessia elevada na Rua Ananias, do Parque Ayambi, aquele setor do Parque Ayambi, entre a rua, há um número 448 e 475. A gente, acho que todos são conhecedores que recentemente teve um acidente. Graças a Deus não foi fatal, mas houve três vítimas envolvidas, e duas delas foi uma criança. E uma dessas crianças teve que ser transferida para Toledo, ficou hospitalizada vários dias. E, graças a Deus, conseguiu retornar para a sua casa com vida. Mas, a pedido daquela população que já está acolhendo assinaturas com baixo assinado, eles precisam dessa travessia elevada, até estendo isso para a comissão de trânsito, para que possa estar reduzindo a velocidade dos carros que ali transitam. É uma rua onde possui muitas crianças como moradoras, e a gente sabe que criança, ela gosta de brincar, por mais que os pais tentam segurar. Eu sou mãe, tenho meu menino, e a gente sabe que eles gostam da rua mesmo. A gente tenta segurar, mas uma razão, como eu disse anteriormente, de ter esses projetos, como aqui já foi mencionado, para que a gente possa estar entretendo eles com essas atividades. Então, eu estou solicitando para o setor responsável essa travessia elevada. Também, a outra indicação, eu solicito a mão única, a transformação de mão única na rua Mato Grosso. é a rua que passa frente ao Colégio Presidente Roosevelt, onde já houve muitos acidentes, já aconteceram muitos acidentes ali, super perigosos, os carros transitam de formas de velocidade, olha, é terrível. Eu já fiquei ali, inclusive, eu chamei a comissão para ir junto. A gente ficou mais de 15 minutos, e a gente vê cada barbaridade, que, olha, é terrível. Então, eu solicito esta mão única para que possa estar amenizando o tráfego de veículos leve e pesados, a transitação ali, e da rua Bela Vista a Sugiro Matsuyama. Por quê? Por conta que o ônibus, ele desce na rua lá do Duque de Caxias, desembargador, e sobe na rua Mato Grosso, onde a porta do ônibus fica no sentido da saída do colégio, evitando as crianças terem que dar a volta no ônibus, ocorrendo perigo também como acidente. E, tendo a mão única, isso facilitará bastante. Então, assim, essa é a indicação número 2 que eu estou solicitando. Eu agradeço também ao Befa, que fez essa limpeza no Parcortência, e solicito o calendário de entulho, para que a gente possa estar organizando a limpeza dos outros bairros. Os ebalos já estão cobrando quando vai ser a limpeza, e a gente não consegue ter essa resposta para eles. Então, eu venho pedir aqui para o nosso diretor, o Befa, que prontamente está atendendo com a equipe, a formulação do calendário, e que as pessoas possam estar sendo avisadas aí, dois, três dias antes, se organizando e colocando os entulhos para fora. Seria isso. Parabenizo, para finalizar, eu parabenizo também as atividades do Viva Verão, o Mais Verão, que foi ótimo. Estive no sábado, muito bom. A criançada adorou. Até naquele calor, o futebol lá estava ótimo. Até a gente dá vontade. Mas as atividades foram muito lindas, e atrativo a mais para Guaira. É isso que nós precisamos. Seria isso, meu muito obrigado. Boa noite. Um bom retorno para a casa de vocês. E uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. E um bom retorno para a casa de vocês.